Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação. Obrigado pela música maravilhosa. Tamo junto. Sandro dos Teclados Sinto uma vontade grande de te beijar Mas sei que não posso continuar Porque você já tem outro em meu lugar Isso me dói demais pensar assim Isso me dói demais pensar assim Ter você perto de mim e não poder te amar Ter você perto de mim e não poder te amar Esse negócio não dá certo Ter ela aqui pertinho de mim e não poder amar É sofrência demais Sinto uma vontade grande de te beijar Mas sei que não posso continuar Porque você já tem outro em meu lugar Isso me dói demais pensar assim Isso me dói demais pensar assim Ter você perto de mim e não poder te amar Ter você perto de mim e não poder te amar Segunda-feira eu vou pro bar Eu vou tomar cachaça pra curar a reza Segunda-feira Eu vou tomar cachaça pra curar a reza Quem foi que disse que na segunda-feira Não é dia de tomar cachaça Não é dia de tomar cachaça Quem foi que disse que na segunda-feira Não é dia de tomar cachaça Eu bebo na sexta Eu bebo no sábado E no domingo até de madrugada Eu bebo na sexta Eu bebo no sábado E no domingo até de madrugada Segunda-feira Segunda-feira eu vou pro bar Eu vou tomar cachaça pra curar a reza Segunda-feira eu vou pro bar Eu vou tomar cachaça pra curar a reza Quem foi que disse que na segunda-feira Não é dia de tomar cachaça Quem foi que disse que na segunda-feira Não é dia de tomar cachaça Eu bebo na sexta Eu bebo no sábado E no domingo até de madrugada Eu bebo na sexta Eu bebo no sábado E no domingo até de madrugada Segunda-feira eu vou pro bar Eu vou tomar cachaça pra curar a reza Segunda-feira eu vou pro bar Eu vou tomar cachaça pra curar a reza Segunda-feira eu vou pro bar, eu vou Tomar cachaça pra curar a ressaca Segunda-feira eu vou pro bar, eu vou Tomar cachaça pra curar a ressaca Sandrinho dos Teclados Eu não acredito que você quer ficar comigo Você me maltratou muito no passado Tô fora, tô fora Mulherada, não humilhe o homem que tá afim de você Porque se você se arrepender, amanhã pode ser muito tarde Sandrinho dos Teclados Hoje ela me parou, pediu pra eu esquecer Todas bobagens que sempre falava comigo Disse que ainda era a garota que eu ainda amo Pra mim queria ser namorado ou amiga Mas não me convenceu com as suas promessas No passado só me fez sofrer Não vou perdoar Tô fora, tô fora O que você fez comigo É o mesmo que eu faço com você Tô fora, tô fora Nem consigo ser seu amigo O passado eu não posso esquecer Agora você quer ficar comigo Não dá não, bebê Você me machucou demais Hoje ela me parou, pediu pra eu esquecer Esquecer Todas bobagens que sempre falava comigo Disse que ainda era a garota que eu ainda amo Pra mim queria ser namorado ou amiga Mas não me convenceu com as suas promessas No passado só me fez sofrer Não vou perdoar Tô fora Tô fora O que você fez comigo É o mesmo que eu faço com você Tô fora Tô fora Nem consigo ser seu amigo O passado eu não posso esquecer Sangrinho dos teclados Estourou papai Vem com nós, vem com nós Mais um sucesso, graças a Deus, realizado Alô, meu amigo Lidinei Souza Tamo junto Salto Os teclados Você não quis saber de mim Quando eu tentei te amar Tentei te dar todo o meu amor E você não quis aceitar Passado um dia Eu pensei De encontrar outro alguém Mas desisti Porque como você Não há ninguém Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Não deu pra me acostumar Sem o seu olhar pra me entender Sem o seu carinho Amor sem você Amor sem você Eu tentei te amar Eu tentei te amar Tentei te dar todo o meu amor E você E você não quis aceitar E você não quis aceitar E você não quis aceitar Muito tempo sem você Não deu pra me acostumar Sem o seu olhar pra me entender Sem o seu carinho, amor sem você Sandrinho dos Teclados, tá estourado Alô, rapaziada que curte o Sandro dos Teclados Essa é pra vocês, hein? Sandrinho dos Teclados Já chorei aqui trancado nesse quarto Os meus dias sem você Já não tenho o mesmo sabor Já não sei o que vai ser de mim daqui pra frente Apostei todas minhas fichas No nosso amor Por causa do meu vício Você me deixou Tanto que ela tentou me avisar Tanto que ela me avisou Queria voltar um ano atrás Pra tentar consertar o meu erro Que te magoou demais Queria uma segunda chance Queria uma segunda chance Pra mostrar que eu ainda Posso ser o cara Que você sonhou Queria voltar um ano atrás Pra tentar consertar o meu erro Pra tentar consertar o meu erro Que te magoou Demais Queria uma segunda chance Pra mostrar que eu ainda Posso ser o cara Que você sonhou Que você sonhou É isso aí meu amigo Dê valor viu Porque o tempo não volta não Sandrinho dos Teclados Já chorei aqui trancado nesse quarto Os meus dias sem você Já não tenho o mesmo sabor Já não sei o que vai ser de mim Daqui pra frente Apostei todas minhas fichas No nosso amor Por causa do meu vício Você me deixou Tanto que ela tentou me avisar Tanto que ela me avisou Queria voltar um ano atrás Pra tentar consertar o meu erro Que te magoou Que te magoou Demais Queria uma segunda chance Pra mostrar que eu ainda Posso ser o cara Que você sonhou Que você sonhou Queria voltar um ano atrás Nunca vou te esquecer Meu amor Nunca vou te esquecer Meu amor Sandrinho dos Teclados Alô, Elva Alô, Elva Essa é pra você, bebê Alô, Elva 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 Teclado Alô, Elva As vezes O meu coração Pergunta O que ela quer de mim Me deixa nessa indecisão Não fala de amor, quase nada Só fica sorrindo assim Me surpreendeu Me levou à loucura Não tem mais quem se cura Esse amor é demais Me surpreendeu Me levou à loucura Não tem mais quem se cura Esse amor é demais DJ Chagas Filho Inexplicável Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação. Obrigado!